Então, não sejam mais pegos de surpresa, nós tivemos mudança na parte de profissionais, novas figuras entraram, nós tivemos mudança na parte de serviços, novos serviços foram incorporados, nós tivemos ali a retirada de questões muito fundamentais para as instituições financeiras, como as portas giratórias, e também tem a criminalização do serviço clandestino de segurança privada, então, muito cuidado com isso. Guarde bem essa lei, porque ela substitui, a partir do dia 9 de setembro de 2024, a Lei 7.102 de 1983, a lei tão conhecida sobre a segurança privada, está agora 100% revogada. Bem, o nosso ilustríssimo presidente da República esquerdista sancionou o novo Estatuto da Segurança Privada, a Lei 14.967. Eu estou com o documento original, oficial, que eu baixei diretamente do Diário Oficial da União, no dia de hoje, dia 10 de setembro. Resta saber se a Polícia Federal vai ter braço para fiscalizar tudo isso. Não se esquece que o documento vai estar aqui no grupo do meu Telegram, o link está aqui. Eu também estou disponibilizando no mercado de trabalho da segurança privada o meu curso sobre análise de risco. Todo profissional de segurança privada deveria saber sobre análise de risco. E nesse curso, eu trago uma metodologia ensinando passo a passo de como você elaborar um documento organizado, um documento profissional, para que você possa se destacar no mercado de trabalho. O link está aqui na descrição, clica. E ainda com uma garantia incondicional de 7 dias, caso você não goste do curso, seu dinheiro é devolvido na mesma hora. Legenda Adriana Zanotto